Olá, venho conversar com vocês hoje sobre um tema muito importante e atual. Aparelho digestivo pós-Covid. O aparelho digestivo tem sofrido muito no pós-Covid. Muitos pacientes estão ficando com alterações de refluxo, diarreias, alterações gastrointestinais, dores abdominais, tudo no pós-Covid. Alguns pacientes, inclusive, estão tendo durante o próprio Covid, diarreias e alterações gastrointestinais. Então, o importante para você que ficou com sintomas nesse pós-Covid é verificar com seu médico qual é o tratamento melhor para isso daí. Por quê? Alguns pacientes vão ter uma exacerbação de algo que já tinha. Por exemplo, já tinha refluxo ou piorou o refluxo. Mas muitos pacientes que não sentiam nada estão ficando com falta de apetite, dores abdominais, sentem refluxo subindo, têm aumentado o índice de vômitos e complicações pelas alterações do trato digestivo. O mais importante, então, é se atentar se está acontecendo alguma coisa dessas daí com você e procurar o seu médico especialista para que ele possa te orientar e passar o melhor tratamento.